Eu venho de uma família de esportistas. Nos primeiros tempos eu joguei no clube da zona, ali em Carnaxid, e passado dois anos fiquei chamado para o Sporting. E depois embarcámos todos numa aventura no mundo do futsal. E desde então, que pavilhões de norte a sul, os meus pais estão presentes. Ir aos séniores foi claramente o clique que eu podia ser profissional. É duro, nós temos sete ou oito unidades de treino semanais. Temos todo um cuidado extra futsal, o descanso, a suplementação, o trabalho mental. Temos os estágios, temos as viagens, temos períodos de seleção. Tira-nos tempo de família, mas também foi a vida que eu sonhei, que eu lutei, que eu quis. Sou um privilegiado de ser um atleta de topo e de alta competição. Pontos altos, tricampeonato no Sporting, nunca tinha tido um tricampeonato. Que eu parti o pé, ou seja, não consegui dar o meu contributo nas finais. E sofri na bancada, chorei na bancada, gritei, apoiei. Depois, claramente, duas ligas dos campeões, em que perdemos finais consecutivas. Voltámos à carga e depois de tanto batemos na trave, desta vez bateu na trave e entrou. E depois coincido num ano em que somos campeões da Europa por Portugal. E segue-se um ciclo vitorioso na seleção. Campeões do mundo, ou o mais importante de todos os marcos da minha carreira. É difícil, é difícil descrever que esse é campeão do mundo. Não vai haver nos próximos quatro anos ninguém melhor que Portugal no mundo. E para estar nesses patamares, tem que ser exigente primeiro com nós próprios. Temos que nos obrigar constantemente a estar nos limites. Competição que apareça é competição para vencer. E se já ganhei tudo, quero ganhar tudo novamente. Aquilo que eu digo é que nunca desistam. Que se dediquem, que se foquem. Que o trajeto é duro, mas a recompensa é grandiosa. Never give up. Caio. Tchau.